Música Ei 10 anos, eu tenho certeza que com essa quarentena e essas crianças tudo dentro de casa vai demorar muito não, as mães vão se juntar e vão encontrar uma cura Ô major, o senhor gosta de paçoca? É claro né 10 anos, quem é que não gosta de comer uma paçoquinha? Se meia paçoca é um real, quanto é paçoca toda? Aí fica dois reais, é o que 10 anos, como é história? Rapaz, vai dar paçoca pra sua avó, vai Como é que tá sendo a quarentena com a mulher em casa major? 10 anos, o negócio não tá brinquedo não viu? Agora quem ficar com a mulher depois dessa quarentena pode acreditar que o casamento é pro resto da vida porque agora mesmo, meu amigo, é teste de fogo 10 anos, em toda a minha vida eu nunca pensei que uma coisa dessa ia acontecer comigo de eu gastar mais dinheiro com álcool de passar nas mãos do que com álcool de passar na minha guela Ei 10 anos, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar e eu saí pra tomar uma lá no boteco É mesmo né major? Uhum, tô entendendo agora o meu cachorro viu? Ihuuu, agora eu sei porque quando eu abro o portão o bicho sai correndo com a gota e não quer mais voltar pra casa Tô do mesmo jeito Ei 10 anos, agora que eu tô de quarentena eu entrei no facebook e procurei aquelas pessoas que diziam assim ganhe dinheiro ficando dentro de casa Rapaz, não é que eles sumiram? Eu não achei mais 10 anos, eu aqui olhando pela minha janela durante essa quarentena aqui em casa Só vejo um monte de velhinha Tudo na rua Eu só acho que tem gênio que tá envolvido nessa história Ei 10 anos, como eu sou idoso e sou da idade de risco eu tô fazendo minha parte presa em casa, viu? Fazendo a sua parte, major? Uhum, eu baixei o Tinder 10 anos Ihuuu Aí coloquei a idade de 60 anos e tô conversando com as velhinhas tudinho pedindo pra elas não saírem de casa Nem todo herói veste capa, viu? Ô 10 anos Tem gente por aí que nunca limpou o furito direito antes dessa quarentena e agora com o coronavírus tá indo em todo supermercado e comprando todo o estoque de papel higiênico Eu já comprei o álcool em gel, major 10 anos Tu tá passando esse álcool em gel em todo lugar que devia estar passando pelo corpo? Mas o álcool em gel não é pra passar na mão, major? Ah, 10 anos Olha aí você todo errado Tá esquecendo das partes mais importantes Cadê? Passou no chifre, não? Minha gente Se vocês têm esses sintomas que eu vou falar agora dor de cabeça boca seca suor em excesso tremedeira Não se preocupe não é coronavírus é ressaca, cachaceiro 10 anos Eu nunca tinha assistido esse tal de Big Brother, viu? Entrei na internet pra ver como é Foi mesmo, major? Uhum Agora eu comecei a entender o que é, 10 anos Ihuuu E agora com essa quarentena essa semana mesmo eu já vou indicar a minha mulher pro paredão Tchau Tchau Amém.